Era tarde de domingo e a dona Fabiana estava aqui na casa da tia dela, num churrasco de família, em um almoço, estava tudo tranquilo, ouvindo um sonzinho, parece que nada poderia dar errado. Até que de repente uma vizinha chegou lá gritando, falou, Fabiana, Fabiana, a sua casa está pegando fogo. Foi assustador. Foi terrível de ver essa situação, foi um incêndio totalmente que a gente nunca imaginava, né? Ela que estava bem, estava segura, que se desesperou. Aí ela entrou. E sabe quem veio salvar ela? A polícia militar. Como é que foi isso? Os meus vizinhos chamaram a polícia primeiro, aí a polícia chegou e eles próprios chamaram os bombeiros. Aí foi a polícia que chamou os bombeiros, só que antes a polícia tirou ela daqui de dentro, porque ela estava teimando, querendo ficar tentando salvar as coisas. É o desespero, né, dona Fabiana? É, dá um desespero muito grande, com medo de atingir a casa do vizinho aqui, né, igual atingiu a casa da minha tia, a fiação da minha tia todinha. Aí a gente fica em desespero. Foram usados quatro caminhões do corpo de bombeiros. Esse aqui ficou lotado dos homens pra poder apagar o fogo. Vamos chegar aqui, dona Fabiana, pra tentar mostrar um pouco da situação, do que restou, do que sobrou. Ela perdeu simplesmente tudo. Ela não tem mais nada. Essa porta teve que ser arrombada pra poder apagar o fogo. Olha só, aqui mais à frente, tá aquilo que um dia foi um colchão. Apenas esses arames, esse emaranhado, é que sobrou do colchão que ela utilizava. Aqui no chão tem o local onde ela guardava os calçados. Também pouca coisa aí dá pra aproveitar, né? Acho que aí não dá pra aproveitar mais nada, não. Foi pegando fogo em tudo. Alimento não sobrou nada? Nada, nada, nada. Até as tomadas que queimou, ó, tudinho, a fiação todinha. Mas aí tá até perigoso até pra gente ficar aqui, porque o teto tá rachado, tá com problemas aí. Estourou tudo? Tudinho, estourou tudo. Acabou tudo. Se alguém puder ceder aí um galpão, um barracão, um quartinho, já vai ajudar? Já ajuda, né? Porque aí já compensa muita coisa, né? Porque a gente, igual eu, não tenho condições de pagar aluguel. Então pra você aí de casa que quer ajudar a dona Fabiana, anote. Nós estamos aqui na rua DF 202, Dom Fernando II, divisa com o Jardim Conquista em Goiânia. Então, se você puder ajudar com alguma coisa, uma blusa, um sapato, tá chegando frio, puder trazer uma coberta, uma blusa de frio, tudo será bem-vindo. Porque o pouco de quem está nos assistindo vai ser um muito pra senhora. É, e vai como vai ser muito. Olha, quem puder me ajudar, por favor, me ajude. Em matéria de material de construção, fiação, também alimentação, roupa, calçado. Porque até então, queimaram do meu filho também. Se vocês puderem me ajudar, pode ser tudo bem-vindo. Então, vamos lá.